Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a The Magister, aqui no canal do Aka Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui é um bem diferente dos jogos que eu trago para o canal normalmente. E esse vídeo aqui está sendo patrocinado. O pessoal lá do The Magister me procurou e pediu para que eu trouxesse esse vídeo aqui para mostrar o jogo para vocês. A primeira coisa que vocês tem que entender é, ele é um procedural role playing game. Então ele é um RPG galera, e ele é feito proceduralmente. E mais, nas batalhas, o jogo mistura um pouquinho de card games. Então vocês vão ver aqui que nós vamos construir nosso deck e conforme nós vamos melhorando nosso personagem, modificando nosso personagem, ganhando habilidades e tudo mais, nós vamos ganhando algumas cartas diferentes também. O jogo, o legal, o que me atraiu bastante aqui no jogo, é que ele te coloca em diversas situações onde você tem que resolver a base de diplomacia, a base de ameaça, de intimidação ou coisas desse tipo. Vocês vão ver aqui como que funciona o jogo mais ou menos. Então vamos aqui para o slot 1, eu deletei meu slot anterior. E aqui começa, é uma breve introdução só para você que está interessante, só para te introduzir o background da história aqui. Então bem-vindo a Silverhost, os Magisters, eles são juízes, jurados e executores que foram atribuídos para alguns lugares. Eles são atribuídos a alguns lugares, longe da capital, e eles são forçados pela vontade do Imperador e a manter a regra naquelas províncias do Império. Basicamente você faz isso, você tem que manter a regra, você tem que manter a lei, não é nem regra, é lei ali. Então nós somos um Magister, nós somos enviados para investigar a morte de um outro Magister, aparentemente, no Noroeste da província de Silverhost. Nós temos que utilizar nossas habilidades sabiamente nessa aventura, enquanto nós precisamos sobreviver também para resolver o assassinato. Então a gente tem que sobreviver, tá aí a dica. E ele fala, né, qualquer jogada nesse jogo é unicamente gerada, é um jogo gerada proceduralmente, então todas as vezes que eu jogar vão ter diferenças. Então legal, vamos lá para a nossa jogatina, galera. Vou confirmar aqui, nesse início tem três tipos de Magister, certo? Tem o Darius, tem o Marius e tem o Tadeus. Cada um tem algumas peculiaridades, por exemplo, o Darius ele é forte, mas ele é isomaníaco. O Marius, ele é inteligente, mas ele é fanático. E o Tadeus, ele é esperto, mas ele é beberrão, tá? Galera, quando eu joguei, apareceram coisas diferentes, tá? Apareceram coisas diferentes. Então o Zumaníaco, por exemplo, é a primeira vez que eu estar aparecendo aqui, a primeira vez que eu vejo essa trait. Então já temos uma grande diferença aqui. E basicamente ele te conta, por exemplo, o Darius ele começa com algumas skills de combate, diplomacia através da força bruta e da intimidação. Já o Marius, ele tem combate tático e habilidade detutiva, raciocínio lógico, acesso a várias habilidades de conhecimento. E já o Tadeus, ele começa com uma diplomacia tática, né? Ele tem muita velocidade e agilidade e ele tem acesso a Tivering, que é tipo aquelas armas, aqueles instrumentos de Hulk, certo? Bom, eu gosto muito de jogar de Hulk nos RPGs, quem me conhece, quem já me viu jogando RPG sabe que eu gosto muito de jogar de Hulk. Então nós vamos jogar com o Hulk aqui, apesar dele ser beberrão, mas eu acho da hora, tem um problema com bebidas, né? E Cloded by Doing Cards, ok, vamos lá. Então é esse cara. Aí, quando você seleciona o personagem, ainda tem outra coisa, galera. Você pode utilizar alguns perks aqui, né? E esses perks, um te dá alguns benefícios mais de força bruta e outro te dá alguns benefícios de intelecto, tá? Então, galera, nós podemos pegar a parte física ou a parte de intelecto, cada uma das coisas da habilidade diferentes. A física tá um pouco mais voltada pra combate, pra dar mais dano e tudo mais. Já a parte do intelecto, ela tem algumas outras habilidades, como aumentar a força do meu ataque, pegar duas cartas, coisas desse tipo. Eu gosto muito dessa parte física, principalmente porque ela te dá aquela carta de recovery que dá 25 de HP, tá? Então nós vamos com o perk físico aqui, inicialmente. Vamos começar aqui a jogatina e vocês já vão entender. Nossa flau, então, é ser alcoólatra e é isso. Let's go! Então nós começamos, né? Então, uma brisa gentil sopra do South East, enquanto, não, depois de três horas de viagem de barco, você atingiu a província de Silverhurst. O seu barco está atracado na doca do vilarejo e você vê um oficial da cidade meio que vindo na sua direção, né? Na minha direção. Dentro dos meus bolsos... Ah, dentro dos meus bolsos estão minhas ordens como magisters, assinadas pelo general, né? Pelo mestre magister, sei lá. E nós fomos mandados aqui para investigar um assassinato, a morte de outro magister. O magister tende a levar essas coisas a sério. Perfeito. Let's go! Beleza, galera. Esse aqui é o jogo, tá? Então, ele te dá um mapa e você pode interagir com o mapa livremente. Por exemplo, esse cara aqui sou eu. Esse aqui sou eu, né? O magister. Por isso que é o nome do jogo, né? E tá esse cara aqui conversando. Over here! Over here! Over here! I'm glad you found over here! Magister! Vamos falar com o cara, né? O cara tá louco aqui pra falar comigo. E aí, Baldrick, qual que é a boa? Então, um velho homem, ele parece ser um oficial da cidade de alguma forma. Bom dia, magister! Bem-vindo a Silverrust. Meu nome é Baldrick. E eu sou o consumer. Eu sou o local consumer, né? Eu fiz alguns arranjos necessários para você, para a sua chegada e a sua investigação. Então, me fala um pouquinho sobre o negócio aí. Ok. O que você gostaria de saber? Aí, como eu sou alcoólatra, né? Já entro o perco aqui em ação. Tem alguma taverna aqui na cidade? Ele parece meio abatido ali, meio... Achou estranho a pergunta ali. Então, ele faz um sniff ali na minha direção. E chega perto, ok? A Cláudia Falcólico, um vapor imanente sobre o bode. Um pequeno cheiro ali, né? De álcool emana do meu corpo. E ele fala... A taverna local é na Hang Gladiator. É essa The Hang Gladiator, né? A taverna do Hang Gladiator. E também foi onde o assassinato aconteceu. Interessante. Então, nós descobrimos ali, sem querer, né? O local que aconteceu o assassinato. E nós ganhamos uma experiência porque nós descobrimos um novo local, que é a taverna. Então, interessante. Então, conte-me mais. Ele dá uma apertada de olhos ali. A maid no Gladiator Inn... A maid é a garçonete, tá, galera? Encontrou o seu corpo no quarto privado, dois dias atrás. A sala foi selada, mas você pode encontrar a chave com o Tavern Keeper, né? O Wolfman. Ninguém realmente acredita em nada. Ninguém mais... Ninguém mais sabe de alguma coisa além disso. Um segundo, galera. Ok, galera? Vamos lá. Pequena interrupção aqui. Então, ninguém realmente sabe nada mais além do que o Baller que tá me contando. Beleza. Valeu, sua ajuda aí. É nóis. Tamo junto. Vamos conversar com o cachorro aqui. Se você precisar de alguma coisa, me conta no vilarejo. E eu desejo melhor para as suas investigações. Daí, a minha relação com o conciúma subiu. E aqui ele tá me dando um aviso que algumas pessoas, de fato, só vão colaborar quando a relação subir, né? E as estrelinhas estão aqui indicando isso. Eu tenho cinco denários aqui, provavelmente, cinco dinheiro, sei lá. Cinco ducatos. Vamos falar, vamos chamar de ducatos. Então, tá bom. Vamos continuar. E aqui tá o prospecto, né? O meu quadro de investigação. Isso aqui meio que representa a minha habilidade mental de rastrear o verdadeiro culpado, né? Interessante, então. Beleza. Vamos fechar aqui. Vamos continuar andando pra cá e pra lá. Bom dia, Magister. Bom dia. E aí, cachorro? Aqui eu acho que eu vou pra outra, pra outro lugar. Tem um cara aqui. Antes, eu quero ver se tem alguma coisa aqui pra baixo. Eu realmente não sei se é necessário explorar dessa forma que eu tô fazendo no jogo, galera, tá? Mas eu vou fazer porque, enfim... E esse cachorro vai ficar me seguindo? Não. Ele tá me seguindo. Esse homem parece realmente ter uma barba impressionante. E ele me encara inquietamente com a minha aproximação. Bom dia. O cara já falou o nome dele, né? O cara já falou que eu sou o Jander, que eu posso te ajudar. Ele fala com... Eu não sei o que é Groove, galera, tá? Desculpa, as pessoas realmente não sei o que é. Uma Groove Boys. O que você faz aqui? O que você sabe sobre o Murder? Nada agora. O que você tá fazendo aqui? Eu venho das terras Errandes, né? Para os guardas. Ele explica alguns trabalhos estranhos. Nada importante. Deixa eu saber sobre isso aí. Acabei que eu cliquei ali e não vi que é. O que você sabe sobre o assassinato? Não foi eu que fiz. Ele já se sentiu ameaçado, né? Não foi eu que fiz. Eu estava aqui a noite inteira. Como todas as outras noites. Ele responde, né? Tive problemas de dormir e eu estava vendo o Marra, né? Ok. Ah, deixa eu ir embora. Interessante. Pode ser um suspeito. Deixa eu ver se ele apareceu como suspeito. Beberam uma bebida. Só uma não vai machucar, né? Esse cachorro aqui eu tô achando estranho. Será que ele tá tentando mostrar alguma coisa? Eu não sei se o jogo realmente funciona dessa forma, tá galera? Mas é que eu acho legal que ele tá indo pra alguma coisa aqui. Sinceramente eu não sei. É, não me parece que tem mais alguma coisa aqui. Perfeito. Vamos pro outro lado. Vamos sair. Vamos pra outra tela então. Vamos sair. Pronto. Cheguei na outra tela. E aqui... Ah... O cara já fala, né? Vilarejo Furioso. Interessante. Ah... Tem uma pequena multidão junto aqui, né? Reunida. Ah... Liderada por um homem largo. Ah... Ah... Com uma expressão... Com a vicious expression, né? Ah... Outro... Outro cachorro imperial. É no nosso vilarejo. Ah... Eu pensei que o primeiro já era ruim o suficiente. Meio que falou ali com a voz meio ameaçadora. Meio de escárrio ali, né? Escárrio. É escárrio, né? Ah... Stead now. Elemento. E... Erlemanus. Meu Deus. Você definitivamente tem um... Bebeu demais, né? Ah... O guarda disse firmemente. Simplesmente vai pra casa. Esse é o Magister. Então, eu vou tentar uma aproximação diplomática. Ou eu vou ameaçar, né? Pra ele sair da frente. Aparentemente os guardas estão aqui. O cara Furioso está aqui, né? E essa aqui é uma vilarejo... Uma cidadã Furiosa também. E aqui tem outro. Tá. Vamos tentar uma... Uma... Tática diplomática aqui. Vamos ver o que vai dar, galera. E agora entra meio que o combate. Como eu contei pra vocês. O combate é feito de fase. Aqui ele vai falar. Jogue cartas pra ganhar empatia. Ah... Você consegue reduzir o rage. Ah... No nível... Zero. Dentro de dois... Você tem que reduzir o rage. Para o nível zero. Dentro de doze turnos. Pra ganhar. Então, ok. Tá. É isso que nós temos que fazer. Então, nós temos doze turnos. Pra reduzir o nível de rage. Nível de raiva dos cidadãos aqui. Pra nível zero. Então, por enquanto eu tenho o zero de empatia. Provavelmente vão me aparecer cartas aqui. Que eu... Utilizando elas eu consigo... Reduzir o rage. Por exemplo, essa. Essa eu tenho que ter cinco de empatia. Eu gasto elas. Reduzo o rage em um nível. Tá? Ah... Do contrário. Eu simplesmente compro uma carta. E toda vez que eu reduzo o rage. Ah... O... Custo vai ser aumentado em um. Ok. Ah... Então, vamos ganhar empatia. Vamos ganhar empatia. Vamos usar essa carta aqui pra eu... Pra eu comprar outras cartas. Mais um empatia. Beleza. Ah... Eu posso comprar mais cartas de empatia aqui. Eu não sei se vale a pena. Vamos terminar. Não... Isso vale a pena, né? Isso que dá três de empatia. E deleta ela permanentemente. Bom... Eu não acho que vale a pena. Ah... Comprar uma carta de dois de empatia. Por gastar dois de empatia. Não... Parece que não faz muito sentido. Ah... Isso aqui diminuiu o rage. Essas cartas aqui não fazem muito sentido. Ah... Não sei essa. Não sei essa. Que te dá três de empatia por dois. Ok. Vamos comprar essa carta aqui. Beleza. Vamos terminar. Turma. Ah... Então agora nós estamos... Com onze turnos restantes, né galera. E nós vamos tentar ganhar mais empatias. Para usar aquelas cartas. E continue... E conseguir derrubar o cara, né. Ah... Derrubar a... O nível de raiva desses caras. Ah... Então... Esmalto álcool de novo. Esmalto álcool. Ganha mais alguns pontos de empatia ali. O que faz? Isso aqui se estiver no nível 4. Eu consigo reduzir em um nível. Mas eu tenho que ir jogando com ela. Então vamos comprar essa carta. Essa carta parece interessante. Isso aqui eu utilizo essa carta. Se o rol for 5 ou mais, reduz o nível de range em 1. Se não, eu ganho 3 de empatia. Então parece que eu tenho um win ou win aqui, né. Aqui não fala o tamanho do dado que eu vou rolar. Mas ok. Let's go. Deu um tiro ali para tentar ganhar de empatia. Ganho 2. Ganhei 3 de empatia. Mas foi só isso. O que isso aqui faz? Nada demais. Nada demais. Então ok. Perfeito. Vamos terminar o turno. Tem uma carta aqui no deck só. Tá vendo galera? Isso é um problema também. Vamos utilizar isso aqui. Comprar isso. Vamos comprar 1 empatia. 1 empatia. Vamos ganhar 3 empatia. Deletar uma carta. Isso tá ok. O que isso aqui faz? Deleta essa carta. Se o rol está em 5, reduz o range em 1 nível. Então ok. Me parece uma carta interessante para se comprar. E mais uma daquelas cartas que se eu utilizar e subi elas para o nível, ela vai reduzir o range. Meu objetivo é reduzir o range, né galera. Então não adianta ter empatia alta. O importante é reduzir o range. Então vamos terminar o turno. Perfeito. Que isso. Vou gastar 3 empatia. E deletar essa carta permanentemente. E comprar outras 2 cartas. Não vale muito a pena. Então essa carta que eu posso utilizar ela. Para subir ela de nível. Assim que ela estiver nível 4. Eu consigo utilizar ela muito bem. Se eu tiver pelo menos 5 empatia. Eu gasto para reduzir o range. Em 1 nível. Se não eu compro 2 cartas. Vamos comprar 2 cartas. Small talk. Beleza. Isso aqui é o que? Comprou 2 cartas. Então descarto 1 carta. Ok. Eu quero essa carta. E o que é isso? Posso gastar 3 empatia para permanentemente deletar essa carta. Não. Deixa ela aí. Perfeito. Empatia. Empatia. O alito line. Vamos usar. E o que é isso? Apareceu alguma coisa interessante aqui. Se for 6. Efeito acumulativo até o fim do turno. Ties hold. Disturre. E o always be 6. Uau. Isso aqui é forte. Isso aqui é muito forte. Ok. Vamos usar isso aí. Vamos usar aqui. Perfeito. Vamos ver o que apareceu aqui. Essa carta é deletada. Mas se o roll for 5. Eu estou bem. 1 de empatia para permanentemente deletar essa carta. E eu compro outra carta. Está ok. Vamos fazer isso. Small talk nível 2. Beleza. Vamos usar aqui. O que é isso? Ganha 2 de empatia. Não. 2 de empatia. E rola um dado. Se o resultado for 4 ou mais. Ganha uma empatia extra. Ok. Parece uma boa carta de CT. E agora eu vou usar essa aqui. Eu vou deletar essa carta. E fazer um roll. Se o resultado for 5 ou maior. Eu vou reduzir o rage em 1. Vamos ver se a gente reduz o rage em 1 nível aqui. 1. Obviamente eu rolei um 2. Ok. Preciso de outras cartas. Se eu tiver pelo menos 5 de empatia. Eu gasto isso aqui. E reduzo o rage em 1. Eu realmente preciso. Eu realmente preciso de empatias. Eu vou precisar descartar uma carta. Vou descartar essa aqui. Porque isso aqui é muito forte. Ok. Vamos terminar o turno. Esse turno foi bem ruim. Small talk. Small talk. Mais um lie. Ok. Que isso. Vou dar. Se o resultado for 3 ou maior. Ganha 2 de empatia. 2 de empatia. 4 ganhou mais 1. Vamos terminar o turno. Galera. Não vai dar. Ganhou 1 de empatia. E rolo 1 dado. Se o resultado for 4. O maior ganha 1 empatia extra. Então vamos lá. Ok. Eu tenho 5 de empatia. Mais 1 aqui. Perfeito. O que isso aqui faz? Compre 2 cartas. Não interessa. Não ajuda muito. Isso aqui eu não tenho turno suficiente. Mas essa carta que é interessante. CT. Ok. Vou comprar ela. Terminal turno. Perfeito. Small talk. It's not a luck. É bem interessante. Mas não vai adiantar muito. Eu compro a carta. Meu próximo 10 roll nesse turno. Sempre você dá um 6. Esse efeito é acumulativo. Até o final deste turno. Cara. Eu vou deletar essa carta. Beleza. White line. Boa. Small talk. Beleza. Comprar 2 cartas. Ok. Pode descartar. O que é isso? 5 de empatia. Eu vou descartar essa. Porque eu tenho 5 de empatia. Então vou reduzir o raid em 1. Boa. Finalmente reduziu o raid em 1. Só tenho 3 turnos, galera. Não sei se vai dar não. Vou terminar o turno aqui. Vamos ver o que vai dar. 2 de empatia. Beleza. Vamos lá. Eu posso gastar 3 pontos. Para comprar 2 cartas. Vamos fazer isso. Ah. Não adiantou. Vamos ganhar 1 de empatia. Vamos gastar 1 de empatia para jogar isso aqui fora. Isso aqui é interessante. Small talk é interessante. Mas o gamut ainda não vai adiantar. Os 5 maiores vai reduzir o raid. É isso. Let's go. Pum. Yeah. Então consegui diplomaticamente vencer o combate aqui, galera. Uau. Foi difícil aqui. Então a diplomacia tática foi feita com sucesso. Vamos continuar. Meu tom de voz balança eles em sobriedade. O seu líder hesita e meio que anda para trás ali no chão. E eles vão para trás. Mas é melhor você ficar de olho nos seus passos na cidade. Seria infortúnio acontecer alguma coisa com você também. O cara só falou isso. E os cidadãos aqui. Eles começam a sair. Ok. Um ou mais nods que eles lhe deram. Está com gratidão ali. Ele poderia facilmente ter ficado bravo. Let's go. Então perfeito. Resolvi essa parada aqui. Então a galera está aqui. Será que eu consigo conversar com eles? A galera meio que não gosta, né? O Magister está com medo da gente. Ok. Ok. Tá bom. Tem alguma coisa que eu posso entrar aqui? Aparentemente não. Ok. Infelizmente não deu para mostrar o combate para vocês, né? Vamos conversar aqui com o guarda. Outro guarda. Ok. Nada aparentemente. E é isso. Vamos para o próximo cenário. Se eu gostaria de ir para o mapa? Sim. Não tem mais nada que eu possa fazer necessariamente. Aparentemente pelo menos. Não. Eu não consigo entrar aqui, né? Eu realmente não consigo. Então vamos dar exit. Quer ir para o mapa? Ah, o tempo vai ser avançado. Quer saber, galera? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu vou encerrar esse episódio aqui. E no próximo episódio, nós podemos explorar o mapa mundial. Então me contem aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse jogo. É um jogo bem interessante. Um jogo bem diferente, né? E ele realmente é uma coisa de RPG. Para quem tem dificuldade em inglês, é meio complicado. Mas eu confesso que o jogo me atraiu. Principalmente pela questão do role in play procedural aqui. Tudo bem? Aquele abração do Aka. Muito obrigado por ter me assistido. Tchau, tchau.